Olá, meu nome é Newton e este é o Portal Sublimático. No vídeo desta sexta-feira você vai conhecer esse spray aqui para fazer alguns produtos bem legais. Então você confere nesta sexta-feira mais uma ferramenta que soma as várias ferramentas que nós já vimos. A manta de silicone, o termômetro, o spray de cola temporária, algumas fitinhas e agora esse spray surpresa aqui que você descobre nesta sexta-feira no www.portalsublimático.com.br Lembre-se, toda quarta-feira às 21h bate pop ao vivo. Espero você nesta quarta. Sucesso!